Beleza então, então pessoal, encerramos a parte do autofiltro, ok, que seria menu dados, filtrar autofiltro, só relembrando Vou desmarcar aqui, e agora lá embaixo vai ter uma planilha chamada vendas de soja, a gente já criou essa planilha aqui, tá pessoal Esta planilha venda de soja aqui, o que nós vamos fazer? Pode ajeitar bem organizado, tem um gráfico da porcentagem de sacas vendidas por mês, ok? Bem ajeitado mesmo, o que nós vamos fazer pessoal? Pode ver que em cima do total do mês da situação vai ter um pontinho vermelho Se passear com o mouse em cima daquele pontinho vermelho, ele vai mostrar uma mensagem, certo? Se no caso uma dica, uma dica não, um lembrete, certo? Vou passear aqui no total, o que ele vai falar? Foi pego o número de sacas de soja e multiplicado pelo preço da saca Ou seja, a fórmula igual B4 vezes C4, igual esse vezes esse E deu o resultado aqui, ok? Então é só um lembrete mesmo, para vocês não esquecerem Ah, eu vou começar uma planilha hoje, só que eu vou terminar semana que vem, amanhã Vai saber se eu vou lembrar, então coloca um lembrete Para mim adicionar um lembrete Vou colocar aqui no máximo, por exemplo O que é esse máximo aqui pessoal? Se eu clicar aqui no valor, 1100, eu vou falar É igual ao máximo o B4 até o B15 Ou seja, foi pego e somado o número de sacas Então o botão direito em cima do máximo Vai ter lá, inserir comentário Clica no inserir comentário Vou apagar aqui o Neri Vou colocar o que? Foi pego O número De sacas Foi pego e somado Pode ser Foi pego e Somado todo O número de sacas Daí embaixo coloca o exemplo Igual ao máximo Abre parênteses E seleciona o número de sacas Então é igual ao máximo O que mais pessoal? Foi pego e somado Isso aí, foi somado no caso igual ao máximo Igual mínimo, igual média Soma mesmo no total É só um lembrete mesmo Feito isso aí, clica dentro Dentro da planilha Pronto, vai ter o lembrete lá Se for passear Pronto Vamos colocar na média Eu não sei como é a fórmula da média Então botão direito Inserir comentário Por exemplo, vou explicar aqui num outro modo A fórmula A fórmula Fórmula É Dois pontos Igual, média Abre parênteses Do B5 Do B, deixa eu ver Do B4 Até o B5 Certo? Ou também Isso aqui seria Para entender Vou passar lá em cima Pronto A fórmula é igual média Explicado No mínimo Botão direito Inserir comentário O que eu vou falar? Fórmula 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 Dois pontos Igual ao mínimo E assim eu posso explicar com qualquer uma delas Certo? Ah, eu não sei que mês que é esse aqui Por exemplo Isso aqui eu sei que é o julho Se tivesse escrito de uma outra forma De uma outra maneira Então vou passear Isso aqui é julho Certo? Para retirar pessoal Botão direito Vai ter a opção lá de Cadê aqui? Excluir comentário Marca excluir comentário Pronto Saiu Ah, mas olha só Quando eu for passear Aqui ele vai mostrar Eu quero que deixe aparecer o tempo inteiro Então botão direito Manda lá Cadê aqui? Mostrar e ocultar comentários Clica Pronto Está mostrando o tempo inteiro Só que eu consigo ver o valor que eu tenho embaixo desse comentário? Não, né? Então vai me atrapalhar Se eu deixar sempre mostrando comentário Então o que eu vou fazer? Botão direito Vou ocultar o comentário de novo E vou deixar dessa maneira Quando eu passeio Que ele vai mostrar Senão eu não vou conseguir enxergar o que tem embaixo Na planilha E para excluir Botão direito Vai ter excluir Certo? Ou excluir comentário aqui também Botão direito Excluir comentário Pronto Excluído Beleza? Ah, mas eu não quero que essa coluna aqui do mês apareça Quero tirá-la fora Então dá um botão direito lá na coluna E E manda ocultar Olha só Se eu for pegar a folha com a lupa Ó Não vai aparecer Então eu só não quero aquilo lá Em vez de ficar apagando Selecionando Puxando para o lado A tabela Então só oculta As colunas não aparecem mesmo Então olha só Barbadinho E para mostrar de novo Tanto faz Eu vou lá Quando fica duas setas pretas Um pouquinho para o lado Vai ficar um risquinho branco no meio Posso dar botão direito Reexibir Para mostrar Ou também vou ocultar de novo Posso dar botão direito Posso clicar lá E arrastar para o lado Ó Ele vai aparecer de volta Isso aqui eu estou fazendo na coluna Também funciona na linha Tá pessoal? Ó Botão direito Ocultar Pronto Vou lá Botão direito E resibir Vai aparecer Então a pessoa sempre pode ocultar Ou mostrar de volta Ah não quero que saia Eu quero tirar fora Então é só ocultar As linhas e colunas Ok? Então pessoal O que a gente vai fazer também? A gente vai fazer exercícios Certo? Que vai cair a parte do formulário A parte dos subtotais Ok? Vamos relembrar tudo de novo Procedimento do C Da análise Da porcentagem Isso aí a gente vai fazer tudo de novo Em exercícios Em uma planilha no caso Ok? Então vamos lá para a nossa próxima aula Valeu Um abraço